Tá chegando aqui nesse vídeo porque tá querendo entender melhor o cartão de crédito? Tá com problema pra sacar como é que é que funciona o bendito limite do cartão? Chegou no vídeo certo, meu bem! Eu vou te ensinar de uma maneira rápida, fácil e prática a entender de uma vez por todas como é que funciona esse bendito cartão de crédito. E afinal, ele é vilão ou ele é mocinho? Fica comigo até o final desse vídeo e aproveita e já dá um like. Antes de te ensinar na prática como funciona o limite do cartão, eu vou te contar uma história. Senta que lá vem a história. Digamos que eu sou o cartão de crédito e você é o meu cliente. Eu vou chegar na sua casa e vou te dizer Oi, olha só, tá sobrando dinheiro pra mim? Eu não tô sabendo muito bem como usar? Então eu vou te prestar aqui esses 400? Se tu precisar, tu usa. Se não, não. Ok. Mas no final de 30 dias, eu vou voltar aqui e eu preciso que tu me devolva esse dinheiro, tá? Tá, beleza. Combinado. Passados 30 dias, eu volto na sua casa, você esqueceu aquele dinheiro na gaveta, nem lembrou que ele existia e eu vou te cobrar. Escuta, meu amigo, pode me devolver os 400? Você vai lá na gaveta, pega os 400, me devolve e isso não mudou nada na tua vida, certo? Isso é quando a gente não usa o cartão de crédito. Mas aí eu resolvi te deixar mais 30 dias com esse dinheiro e no meio desses 30 dias, você resolveu comprar um tênis no valor de 150 reais. O que aconteceu? Eu cheguei lá no final pra te cobrar os 400 e você pegou na gaveta o valor de 400 reais menos os 150 reais do tênis, ou seja, só tinha 250 pra me devolver. Aí você teve que pegar 150 do seu dinheiro próprio pra poder interar os 400 e me devolver esse valor. Isso, se você entendeu, você entendeu como funciona o limite do cartão de crédito. E agora eu vou te mostrar de uma outra forma pra ver se você consegue entender melhor. Digamos que você recebeu da sua instituição financeira o cartão de crédito com limite de 400 reais. Esses 400 reais estão representados por essa pizza aqui, onde cada fatia vale 50 reais. Nesse mês você resolveu comprar um tênis no valor de 150 reais. O que vai acontecer com o seu limite? Ele passa a valer 400 menos 150, restando somente 250 reais se você quiser fazer outro gasto. Bom, passados 30 dias o cartão de crédito vai te mandar uma fatura, ou seja, o boleto do cartão, no valor de 150 reais, que é o tênis que você comprou. No momento que você paga a fatura do seu cartão, esse valor de 150 reais volta pro seu limite. E aí, olha o que acontece, você passa a ter um limite de 400 reais novamente. Ou seja, vai poder fazer uma compra até esse valor. Agora, onde é que o bicho pega? É quando eu faço uma compra parcelada. E é aí que as pessoas se confundem. Se eu comprei esse tênis em 3 parcelas de 50 reais, no ato da compra, as pessoas imaginam assim. Estou comprometendo só 50 reais do meu limite. Não, não. O valor comprometido do limite é o valor integral da compra. Então, o seu limite passa a ser, de novo, de 250 reais. Muito bem. Mas lá no final do mês, é onde a coisa vai mudar. Porque quando chegar a minha fatura, eu vou pagar somente 50 reais. Que é o valor da parcela do cartão. E aí, o que volta pro meu limite? Somente 50 reais. Então, no próximo mês, eu não tenho 400 que eu posso gastar. Eu tenho somente 300 reais. Se eu não comprei nada, no final do outro mês, voltam os 50 reais. E assim, sucessivamente. Tá estranho esse negócio aí? Ficou tudo errado, eu botei errado. Eu acho que tu encaixou errado, talvez. Não, é que esse aqui é o de cima. Eu acho que é... É esse, esse e esse. Esse é o último. Esse é o primeiro. Agora, se eu não comprar nada, no final do próximo mês, eu volto a ter 50 reais. E assim, sucessivamente, até completar o meu limite de 400. Agora, digamos que nesse mês, eu comprei 150 reais parcelado. Ah! Comprometendo todo esse valor do meu limite. Mas eu resolvi também ir ao cinema. E gastei 50 reais nos ingressos. Ou seja, comprometi mais 50 reais do meu limite. O que que muda quando chegar a minha fatura? Ela vai vir assim. Eu vou ter a parcela do tênis no valor de 50 reais. E eu vou pagar os ingressos também no valor de 50 reais. E o meu limite fica assim. Eu volto a ter 100, 200, 300 reais de limite. Só vou ter o meu limite integral se eu seguir pagando as parcelas do tênis e não gastar mais nada. Gente, o que é mais importante entender aqui. O cartão de crédito não é um complemento de renda. Ele compromete a sua renda. Se você gastou 100 reais, no próximo mês, você vai ter que pagar. E essa conta vai ter que estar lá no seu orçamento pessoal. Pera, você não sabe fazer um orçamento pessoal? Então, tem duas coisas que eu preciso te dizer. A primeira, você não está pronto para ter um cartão de crédito. A segunda, você pode assistir o vídeo da Turminha do Sulca aqui no canal que te explica direitinho como fazer um orçamento pessoal. Boa sorte, boas compras, boas contas. E lembra, educação financeira é para a gente ter liberdade para consumir melhor, mas com responsabilidade e com muita consciência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.